Estamos de volta, agora vamos falar sobre amor cego, pode ser que você tenha ouvido já falar isso ao longo da vida, né? Aquela pessoa que você ama, você não vê defeito algum, é assim que funciona, será? E vamos falar também de lealdade e isso na visão sistêmica. A lealdade sistêmica e o amor cego são movimentos inconscientes, são inúmeros os casos aí de pessoas que repetem padrões que não são seus, vivem aí scripts de outras pessoas, geralmente de um ente familiar. E viver a sua própria vida de início pode te deixar aí de consciência pesada, com aquele sentimento de não pertencimento, porém sustentar este desconforto inicial é o que vai te levar para o que a vida tem a mais para te oferecer. Sobre esse tema eu converso agora com a psicóloga Adriana Montini. Adri, bem-vinda, bom dia. Obrigada, Liz, bom dia, tudo bem? Adri, que está com uma tossezinha hoje, mas está aqui com a gente, presente. Não, faltei. Não faltou, a aguinha está do lado, tá? Se ela tosse um pouquinho, vocês perdoem aí, mas está aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão interessante. Vamos definir o amor cego, Adri? Então, o amor cego é você simplesmente seguir aquele script ipsis literis como foi ordenado ali na família. Você não sabe por que você corta a picanha daquele jeito, para colocar no forninho, você faz aquele frango daquele jeito, mas você se comporta. Você trata seu cônjuge do mesmo jeito, você não evolui na sua carreira, porque se seu pai for pobre, como é que você vai ser rico? Meu Deus, eu estou desonrando meu pai. Aparece propostas de sucesso, oportunidades na sua vida, e você sempre nega, você sempre está se sabotando. A gente conhece várias histórias. Inconscientemente. Inconscientemente, isso é como se eu não merecesse. Ser leal ao pai e à mãe é diferente. Ser leal ao pai e à mãe e todos os meus antepassados é diferente. Eu honro meu pai e minha mãe, coloco eles no lugar deles, tipo, obrigado, papai e mamãe, por vocês terem me dado a vida, mas daqui para frente, eu vou tocá-la. Eu posso mais, eu quero mais. Não desmerece. Valoriza o seu pai e a sua mãe do jeitinho que eles são. Quero do jeitinho que eles tinham que ser. Para quê? Para você ser esse ser humano que você é hoje. É isso, inclusive, para você ter uma vida próspera, uma vida feliz, você não pode negar, né, os seus ancestrais. E entender que seus pais lhe deram o melhor que podiam lhe dar. Pode não ter sido suficiente, talvez, mas o dia que você aceitar, né, conscientemente isso, você vai melhorar também. Perfeito essa sua fala. O que eles tinham de melhor? Eles fizeram tudo com o intuito de acertar. Se eles erraram, se eles deixaram traumas, é porque aquele trauma já vem se perpetuando. Te deixou trauma? É aqui o ponto da lealdade. O que você vai fazer daqui para frente para não perpetuar aquele amor cego, para não perpetuar aquela lealdade? Se você teve consciência, e é tão importante ter a consciência daquele fato que está acontecendo na sua vida, tenha a consciência daquilo e aí, o que você vai fazer com isso? A transformação está na sua mão. A gente consegue transformar? Exatamente. Acho que maneirar. É aquele negócio assim. Quantas vezes você, Liz, lá na sua adolescência, que eu também, Adri, já reclamei da minha mãe. Ah, por que você faz isso? Por que todo mundo vai? Porque você não me entende. É, você não me entende, que não sei o quê. E ela olhou para a sua cara, com a minha também olhou. Espera, quando você for mãe, você vai me entender. E você já não se pegou repetindo aquelas coisas que você reclamava, que a tua mãe dizia, que a tua mãe cobrava, que a tua mãe colocava como imposição e você ficava revoltadíssima? Eu, várias vezes, falei, meu Deus, tô, Dona Dirce 2, repetindo, ó, ipsis, liters, aquilo que estava acontecendo lá no passado. Ó, temos, temos, ah, já vamos pôr na tela ali a pergunta, deixa o pessoal organizar. Posso chamar já, ó? Já pode. Como parar de repetir problemas amorosos, sendo que os mesmos aconteceram no passado com a minha mãe? Opa, ela já tem consciência. Se você tem consciência do que aconteceu no passado dos problemas amorosos da sua mãe, poxa, que você aprendeu com isso. A gente aprende com histórias dos outros, você não precisa viver as histórias dos outros. E aí, você tendo consciência daquilo, me dê três opções de como você poderia fazer diferente na sua vida, diferente da sua mãe. Se a sua mãe foi traída, se a sua mãe traiu, se a sua mãe só buscou relacionamentos complicados, como disse, por que você tá indo atrás dos mesmos homens? Porque você sabe daquele jeito, parece que foi uma mulher que fez ali, né? Por que você tá fazendo do mesmo jeito? Por que você tá procurando as mesmas estruturas? Porque aquilo é confortável pra você. Ai, Adri, aquilo não tá sendo confortável. Perguntei ali como faz pra não. Se tá sendo confortável por quê? Um termo muito feio que eu falo sempre pros pacientes, mas funciona. Sabe aquele cocô do cavalo? Ele tá quentinho, ele tá fofinho, ele tá fedorento. Mas ali ele tá tão quentinho, tão confortável, então eu não saio dali. Eu sei lidar com o cocô. Então, eu fico deitada no cocô porque ele tá quentinho e tá confortável. Por mais que ele feda. Olha só, até porque lidar com esse cocô aí que a Adri coloca não é uma tarefa fácil. Já chegaremos lá. Mas só pra gente compreender melhor. É como se a gente tivesse uma criança, Adri, dentro da gente. E essa criança vai acabar, né? A gente adulto reproduzindo comportamentos de alguém que a gente é apegado. De alguém que a gente gosta. Seja a mãe, seja uma tia, seja uma irmã, seja alguém que é referência pra você. Exatamente. Esse é o amor cego. Por isso que ela tá repetindo. Ela tá no amor cego. Junto com a lealdade. Porque daí... É. Ela junto com a lealdade. Ela tá sendo leal naquele intuito de eu sou leal, eu vejo que a minha mãe está fazendo aquilo lá, mas eu não preciso repetir isso. A minha escolha, a partir do momento que eu vejo, eu ativo a lealdade e saio do amor cego. Porque é essa sutil diferença entre um e o outro. Eu posso ser leal à minha mãe olhando a história dela. Ela olhou a história da mãe. Ela teve consciência da história da mãe. Mas ela tá escolhendo fazer uma história diferente pra ela. Aí ela precisa de ferramentas, de alternativas. Quais são essas ferramentas? Daí eu falo assim, gente... É um livro desse tamanho, assim... Eu falei assim, eu tive a felicidade de quando o Bert Hellinger estava vivo. Fiquei em imersão quatro dias com ele. Depois eu fiz curso com a equipe deles. Então, por curiosidade, pra minha curiosidade pessoal, eu fiz o curso. Então, é um livro que chama-se As Ordens do Amor e outro livro que chama Para o Amor Dar Certo. Então, sem ler As Ordens do Amor, você não vai saber qual é a sua ordem hierárquica. Ali tá importando até qual o filho número um, número dois, número três. Um exemplo pro povo lá de casa. Eu sempre me questionei com o intuito de... Ah, eu sou filha única. O estereótipo da filha única. Só que, por outro lado, a minha mãe teve três gravidez antes de mim que não vingaram. Teve três filhos não nascidos. Então, na verdade, eu não sou... Eu sou a quatro. Eu sou a caçula. Eu não sou filha única. Eu sou a caçula. Então, quando eu me coloquei no meu lugar, parece assim tão engraçado, né? Ah, se coloque no seu lugar. Sim. Primeiro, você tem que ler As Ordens do Amor pra você se colocar no seu lugar. Saber como é que é o teu papel, como é que é o teu script. O que serve e o que não serve pra você daquilo ali. O que você herdou. Sabe que você tem um papel na Ordem dos Tomates da sua família. Então, o que você tá copiando que não é seu papel. Então, se coloque no seu lugar, se coloque no seu papel, se coloque na sua função e vai viver o seu papel. Olha aí. Vamos repetir, então. As Ordens do Amor. Primeiro, o livro indicado aqui pela Adria. Anota aí, Nauana, pra gente colocar lá no Instagram também. E o segundo? Pro amor dar certo. Pro amor dar certo. Posso indicar, então, o Instagram de um colega meu, lá de Curitiba. Sigo no Instagram, gente, o Hilário Trigo. É uma das sumidades hoje no Brasil em constelação sistêmica familiar. Ele tem um estudo, um aprendizado, assim, de anos. Eu fiz uma formação com ele lá uns 10 anos atrás. E ele prosseguiu. Eu parei. Aquilo lá pra mim supriu a minha curiosidade. Ele continuou e eu parei. Tem vários conteúdos lá interessantes. Vários conteúdos interessantes, vocês vão poder exemplificar. E outros conteúdos interessantes, vocês vão achar na rede social da Adria. Vamos passar, Adria. Então, o meu Instagram é Adria Montini. Acesse lá, Adria, sempre parceira aqui do Tarobacidade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada.